Fala, rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e eu tô feliz demais de gravar esse vídeo, papo reto. Essa camisa aqui que eu tô usando pode ser a última, pode ser não, é a última vez que eu tô vestindo ela com toda a certeza do mundo, porque ela vai pra um dos nossos inscritos. Você deve estar se perguntando por quê, já que ela é uma camisa normal, mas ela não é uma camisa normal, ela é uma camisa que carrega um pouquinho da história recente de títulos do Palmeiras. Olha só, aqui temos o autógrafo do Breno Lopes, o autor do Gol da Libertadores de 2020, e aqui, ó, do Deivinho, um abraço do seu amigo Deiverson. Então, a camisa autografada pelos dois últimos heróis das nossas Libertadores, né? Queria agradecer demais aí, porque no dia 4 de julho a gente foi num evento de despedida do Deivinho, né? Fomos o único canal convidado aí pela C2 Assessoria, né? Agradecer demais a C2 Sports aí, ao Henrique, a Carol, né, por terem chamado a TV Alviverde aí com exclusividade, por terem confiado no nosso trampo. Então, a gente foi lá bater um papo com o Deiverson e tivemos a oportunidade de pedir para que ele autografasse aqui a camisa, né? Tanto ele quanto o Breno Lopes. E essa camisa aqui, ela vai ser sorteada através de uma rifa, né? A gente já vem falando isso há um tempo. Perguntamos se a galera gostaria, né, que esse sorteio acontecesse. Todo mundo acenou aí, que estava na live, né, nos dias em que a gente falou, todo mundo acenou positivamente, né, que gostaria que rolasse. E falaram até, né, ah, pode colocar 20 reais cada número que tá legal. Ah, pode colocar 15 conto. Não, a gente colocou até mais barato, tá? Então, ó, eu vou compartilhar aqui com vocês. A nossa rifa já tá no ar. Você já pode participar se você quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ó. Camisa autografada pelos heróis da Libertadores, Breno Lopes e Deverson. Aqui tem algumas fotos, né, tanto da camisa quanto do evento, né, do dia que a gente levou a camisa para eles autografarem. O vídeo tá aqui na TV Alve Verde, né? E, bom, você vai entrar aqui no link, vai cair nessa página. É só você escolher o número. Esse 293 que já tá vendido é o número teste, tá? Então, esse aqui não pode ganhar. Esse aqui é só um teste que a gente fez para ver se estava funcionando. Então, ó, tem 999 números que você pode pagar ou no Pix ou no cartão de crédito, né? E o preço, 7 reais, tá bom? 6,99 aí você garante o seu número e pode comprar aí quantos você quiser. É só clicar em cima dos números aqui, ó, e ele vai gerando o preço. E aí você vai lá em finalizar, beleza? Então, quantos números você quiser, você pode comprar. Inclusive, pode comprar todos de uma vez e a camisa é sua. Beleza, rapaziada? Então, é isso, cara. Quem quiser participar aí da rifa vai ser muito bem-vindo. Como eu falei, é só clicar no link aí que tá na descrição do vídeo, no comentário fixado também. Escolher quantos números você quiser e depois torcer aí para que dê tudo certo, né? Assim que completarem os números aí, a gente vai fazer esse sorteio ou também, né, dependendo aí de como for, de como tiver essa velocidade aí das aquisições, a gente pode também traçar uma data, né? A gente vai fazer live aí, a gente vai conversar e ver direitinho o que vocês preferem, né? A gente pode fazer um acordo aí e ver um dia legal para fazer a divulgação desse resultado, beleza, rapaziada? Então, é isso, ó. Para quem se interessou, a rifa já está no ar. Um abraço. Vou tirar essa camisa, vou embalar ela bonitinha e vou guardar a espera do ganhador aí, beleza? Então, se você for comprar o número, boa sorte. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Estou torcendo para você ganhar. Tchau, tchau. Música